A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje eu vou fazer uma análise psicológica do Homem de Ferro. Então, se você quiser saber toda a psicologia que passa, todos os traumas, tudo o que passa na cabeça do Homem de Ferro, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que nós vamos entrar no labirinto que é a cabeça do Homem de Ferro. Assista esse vídeo até o final, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque esse vídeo está muito bom. Bom, no começo da história do Homem de Ferro, o que eu percebo é que o Homem de Ferro basicamente é um adolescente. Eu ouso a dizer que dos primeiros filmes do Homem de Ferro, a percepção que eu passo é que ele é aquele milionário, egocêntrico, como ele mesmo falava, ele era meio que babacão, ele era um adolescente, não é mesmo? Se você pegar lá no começo dos filmes, ele era um adolescente que estava um homem muito inteligente, óbvio, ele era muito inteligente, mas as atitudes dele não davam para levar ele muito a sério. Me passa muito bem aquela espécie de adolescente que está passando para a vida adulta. Parecia que era um adolescente com muito poder, com muito dinheiro, com muitas empresas e muito inteligente, porém ele não se sentia com responsabilidade, eu não via a maturação dele. E eu acredito que esse jeito brincalhão do Homem de Ferro, lá no começo do primeiro filme dele, no começo da história do Homem de Ferro, vem do trauma que ele teve que o Homem de Ferro perdeu os pais. O Homem de Ferro, infelizmente, sofreu o lupo, a perda de ter perdido os pais. Isso fez com que no começo, eu acredito que no começo, ele se escondeu através de muita brincadeira, muito brincalhão, e ele só foi se desenvolver ao longo do tempo. Fica, qual é o seu trabalho, além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade, seu boção. E essa jornada do Homem de Ferro, que mostra ele como um ser humano em desenvolvimento, da adolescência para a vida adulta, mostra também que como ele amadureceu ao longo do tempo, ele teve que aprender com os erros dele. Se você acompanhou a história do Homem de Ferro, você viu que no começo dos filmes, o relacionamento dele com a Pepper, mostra que no começo dos filmes, ele já era afim dela, da secretária dele, porém, ela não dava muita atenção, porém, ela não cedia as investidas dele. Por quê? Porque ela achava ele um irresponsável, achava ele um adolescente. E ele gostava dela, ela era visível o quanto ele gostava dela, do jeito brincalhão dele. Porém, ele aprendeu ao longo do tempo, que se ele continuasse sem responsabilidade, sendo totalmente brincalhão, ele não ia ter amor na vida dele, porque ele não levava nada a sério. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas não têm que brincar, não têm que levar a vida com brincadeira. Tem também, mas não toda hora, né? No caso do Homem de Ferro, ele literalmente aprendeu com os erros deles, porque só assim ele ia ter a mulher que ele gostava, não é mesmo? Isso mostra um ser humano em evolução, aprendendo com os erros, passando da adolescência para a vida adulta. Eu preciso... Eu preciso de você também. Que você saia... Agora. Outra característica que eu vejo muito interessante no Homem de Ferro é que por mais que ele fosse um grande milionário, um Homem de Ferro, o Tony Stark, não um Homem de Ferro, o Tony Stark sempre foi um milionário, ele herdou as empresas, ele tinha muito dinheiro, ele podia fazer o que ele quiser, porque ele era um cara muito milionário. Porém, ele não tinha família, ele era um cara muito solitário, a pessoa mais próxima dele, que às vezes não era uma pessoa, era um computador que falava com ele, e a secretária dele, que é quem ele se apaixonou, né? Porém, ele era muito sozinho, porque os pais deles, como eu já falei aqui, morreram. E o primeiro vínculo familiar que ele teve foi com os Vingadores. Antes disso, ele não teve nenhuma, não teve nenhum tipo de família. Deu para ver isso nas cenas onde ele mostrava o quanto ele foi criando vínculo, o quanto ele foi se aproximando e tendo os Vingadores, independente da diferença que ele tinha com cada um deles, como as famílias também têm diferença, como ele teve a primeira família ali, o primeiro núcleo familiar dele, foi com os Vingadores. Foi ali que pela primeira vez na vida ele se sentiu acolhido e de certa forma, cuidado ou amado. Independente se fosse do jeito do Hulk ou do jeito do Capital América, que ele também se encrespava um pouquinho ali, mas foi a primeira vez que ele se sentiu no núcleo familiar. E a grande demonstração de evolução e de humanidade do ser humano Tony Stark para mim veio no filme Vingadores Ultimato. No filme Vingadores Ultimato eu senti mais do que nunca o Tony Stark como um cara que evoluiu, um cara que aprendeu com os próprios erros, um cara que aprendeu a amar e aprendeu a aproveitar as coisas simples da vida. Se você prestar atenção, nesse filme Vingadores Ultimato existem dois lados do Tony Stark. De um lado tem o Tony Stark que está triste porque ali o Thanos tinha vencido eles no último Vingadores e a metade da humanidade tinha simplesmente virado pó. No outro lado nós temos o Tony Stark que tinha acabado de realizar o sonho dele. O que que sempre foi o sonho do Tony Stark? De certa forma, era casar com a Pepper, né? e constituir a família dele. Ali, nesse filme, mostra o Tony Stark papai. Mostra ele morando lá numa casa no meio do mato. Mostra ele com a filha dele. Mostra ele pai. Como você pode ver nessa cena aqui, ó. E através dessa cena que eu acabei de mostrar pra vocês dá pra ver o quanto o Tony Stark evoluiu. Se pegar o Tony Stark lá do primeiro filme você vê um Tony Stark adolescentão aquele cara que não tem responsabilidade nenhuma. Já no Vingadores Ultimato que de certa forma é o último filme dele porque ele morre como você já deve ter visto. Ele tá um cara totalmente pai de família ele literalmente é pai um cara que realizou o sonho dele de construir uma família de se sentir amado. Então o Tony Stark ali ele tava tranquilo ele realizou o sonho dele até que os Vingadores procuraram ele. E ali ele teve que fazer uma escolha e mostra a importância das escolhas. Ali ele escolheu ou ele vai lutar com os Vingadores de novo e largar a família dele por um momento deixar de lado o sonho que ele tava vivendo ou ele fica com a família dele e deixa de defender a humanidade e ser um super-herói que é uma coisa que tá na essência dele. E pra vocês terem noção o quanto essa escolha foi difícil pra ele a vida adulta ou a vida infantil também é feita de escolhas e cada escolha com a sua responsabilidade. Temos a chance de ter essas joias mas eu vou dizer as minhas prioridades poder trazê-los de volta eu espero sim manter os daqui eu preciso a qualquer custo. E a grande cereja do bolo a grande cena a grande parte da história do Homem de Ferro sem dúvida nenhuma é no final quando ele resolve se sacrificar. Por muito tempo muitos heróis falaram que o Homem de Ferro não tinha capacidade de se sacrificar porque ele não se doava pela humanidade ele foi muito julgado até mesmo por alguns integrantes dos Vingadores porém nesse filme mostrou que não era da essência dele se sacrificar se fosse possível pra salvar a humanidade e ele se sacrificou eu admito pra vocês que pra mim eu fiquei triste de certa forma quando o Tony Stark morreu no filme eu fiquei triste porque cara é o Tony Stark é o cara que eu sempre gostei de assistir eu sou muito fã do Batman quem acompanha meu canal aqui sabe eu já fiz uma análise psicológica do Batman inclusive clica aqui em cima e o Tony Stark pra mim é o Batman da Marvel um pouco diferente mas é me lembra muito os dois é o tipo de personagem que eu gosto porque eles são humanos eles aprenderam a superar os seus traumas e o Tony Stark morrer no final do Vingadores pra mim foi uma coisa que me surpreendeu muito mas mostra o quanto era da essência dele lutar pelos seres humanos lutar pela humanidade e mostra o quanto ele evoluiu Tony Stark sem dúvida nenhuma é o tipo de pessoa que aprendeu que aprendeu com seus erros e que evoluiu a cada passo é um cara que não tinha medo de arriscar nas batalhas também uma característica de personalidade que eu vejo no Tony Stark é primeira coisa o Tony Stark era um cara que não tinha medo de arriscar e segunda coisa uma característica de personalidade muito marcante dele que ele era extremamente narcisista assim como muitos super heróis assim como Thanos que também é narcisista eu fiz uma análise psicológica do Thanos se você não assistiu clica aqui em cima pra você assistir ele era muito narcisista ele sim se achava super herói ele se achava se achava super herói não ele era super herói ele se achava ele tinha uma autoestima ele era completamente egocêntrico mas ele usava isso de uma forma produtiva ele de certa forma sobre sublimar ele usou o mecanismo de defesa sublimação e isso de certa forma fez bem pra ele um homem grande com armadura sem isso você é o que? gênio bilionário playboy filantrópico bom mas eu quero saber a tua opinião até agora só eu falei do homem de ferro eu quero saber de você o que você acha do Tony Stark tem algum ponto que você gosta dele tem algum ponto que você não gosta do homem de ferro tem algum ponto psicológico que você prestou atenção e eu não conta pra mim comenta pra mim aqui embaixo que eu vou conversar com você o que você achou da morte dele você gostou você não gostou o que você achou dele na atuação dos filmes e ao longo da história do homem de ferro comenta pra mim aqui embaixo que eu quero conversar com você eu quero saber a tua opinião e é isso aí espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos ajuda esse canal a crescer porque esse vídeo deu um trabalhão gigante e se você gostou dá um like ativa o sininho aqui e principalmente ativa o sininho porque sai 4 3 vídeos por semana e muitos desses vídeos são analisando filmes fazendo análise psicológica de super heróis e você não pode perder e se você que tá aí quiser conversar comigo vai lá no meu Instagram Leonardo F Teixeira me segue no Instagram que eu vou conversar com você se você quiser conversar me manda um direct lá além de seguir me manda um direct que eu mesmo respondo você beleza? peraí não vai embora ainda assista esse vídeo aqui assista essa análise psicológica que eu fiz que esse vídeo tá muito legal eu acho que você vai gostar gostou do super herói que eu fiz uma análise psicológica show né? assista esse vídeo que tá show de bola um grande abraço tamo junto e valeu! Eu sou o homem de ferro tchau! tchau! Tchau.